Oi, ter barba ou não faz toda a diferença no visual e existem vários estilos, né? Tem a barba bem cheia, barba desenhada, cavanhaque, costeleta, mas tem um estilo que era muito comum antigamente, mas que hoje em dia pode ser estranho, chamativo, cômico, excêntrico, exótico, engraçado, bizonho, etc. Eu tô falando dele mesmo, o bigode. Mesmo sendo bem menor do que uma barba cheia, por exemplo, o bigode faz toda a diferença no rosto. Eu já tive bigode antes, mas eu tinha deixado só um pouquinho, assim, um bigode meio ralinho, né? Depois eu tirei, né? Mas dessa vez eu deixei ele crescer um pouco mais pra ver como que ia ficar. Então eu aproveitei pra dar uma pesquisada e trazer aqui nesse vídeo 5 curiosidades sobre o bigode. Então você, rapaz, mesmo que não tenha bigode, assiste o vídeo porque você vai aprender bastante coisa, tem muita curiosidade e vai que você muda de ideia e de repente resolve ter um bigodão estiloso aí, né? E você, moça, assiste e aprende também, depois você vai lá e conta pro seu namorado, pro seu amigo, pro seu pai, pro seu vô, pro seu gato, vai que você quer ter um bigode também, né? Aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhuma dica e nenhuma curiosidade, tá? Vamos aos bigodes. Então vamos pra primeira curiosidade que é a origem da palavra bigode. A origem exata é meio vaga, mas estudiosos dizem que a palavra bigode vem da palavra inglês biga, que por sua vez vem da palavra visiga, que quer dizer visigodo. Visigodo era um povo muito antigo que vivia na Europa e eram muito conhecidos pelos bigodões que eles tinham lá. Então visigodo, que é visigó, virou o biga, que virou o bigode. Agora a segunda curiosidade é estilos de bigode. Existem vários e vários tipos de bigode e pra cada tipo tem um nome próprio, sabe? Igual o penteado de cabelo mesmo. Vamos dar uma olhada em alguns estilos. Esse aqui é o bigode mosqueteiro, tem o bigode ferradura, dá pra ver que é igualzinho, é o formato da ferradura do cavalo. Tem esse chevron, tem esse bigode morsa aqui, que lembra aquele do Leôncio e do pica-pau. E esse bigode pirâmide aqui, igualzinho uma pirâmide ali. Esses foram só alguns, tá? Tem muitos, mas muitos estilos mesmo. Aliás, qual será que é o meu? Será que é o chevron? Terceira curiosidade é eventos de bigode. Você sabia que existem vários eventos ao redor do mundo que são dedicados ao bigode? Em Portugal, por exemplo, acontece um encontro de bigodes na cidade de Ilhavu, todo ano. Bigodudos do país inteiro se encontram pra confraternizar, participar de campeonatos e promover a cultura do bigode. São 28 anos de bigodes. É verdade, já é o 28º ano de bigodes e queremos andar cá muito mais. Aqui no Brasil, a gente tem o Bigodei, que é um evento que acontece nas redes sociais todo ano, no dia 26 de agosto, e tem como objetivo promover o bigode. E ainda tem o World Bird and Moustache Association, ou seja, Associação Mundial de Barba e Bigode, que organiza campeonatos mundiais de barba e bigode. E nesses campeonatos só participam os grandes mestres bigodeiros, bigodudos, bigodistas do mundo, assim, mano. Olha só esses caras aqui que já participaram de campeonatos anteriores. É um mais extravagante, diferente e complexo que o outro, olha só. Arte em forma de bigode ou bigode em forma de arte? Vamos pra curiosidade número 4 agora, que é o Bigode do Mario. Você já deve conhecer o Mario, ou como muita gente chama, o Super Mario. Mas você sabe por que ele tem bigode? O motivo é bem interessante. Numa entrevista, o criador do Mario, Shigeru Miyamoto, revelou o porquê do bigode. Quando o Mario foi criado, a tecnologia era bem simples comparada com a tecnologia de hoje, e os gráficos dos videogames eram bem limitados. O Mario que a gente vê hoje, é assim. Mas quando ele foi criado em 1981, ele era assim. Olha só a diferença do Mario de hoje pro Mario quando foi criado. Então antigamente o Mario era um monte de quadradinho colorido junto ali, e o Shigeru Miyamoto então decidiu colocar um bigode pra ficar mais fácil da gente conseguir identificar o nariz dele, e assim também ter um rosto ali mais definido no personagem. Se não tivesse um bigode ali no Mario, ia ficar um monte de quadradinho da mesma cor, e eu não ia lembrar tanto assim o rosto, não ia ficar tão marcante. Quem diria que esse detalhe viraria marca registrada do Mario? Que Mario! E agora a curiosidade número 5 é o maior bigode do mundo. Isso mesmo, você sabe quem tem o maior bigode do mundo? De acordo com o Guinness, que é responsável por registrar todos os recordes mundiais, o maior bigode do mundo pertence ao indiano Han Sin Shao Han. Não sei se é assim que se fala, tá? Mas é esse nome aqui, ó. Mano, o bigode dele mede praticamente 5 metros e meio, de ponta a ponta. Olha só isso aqui, mano. Olha o tamanho do bigode do cara. Olha isso, mano. Santo bigode, viu? Acho que ele se daria muito bem com a Rapunzel, hein? Você tem bigode? Já teve? Quer ter bigode? Deixa nos comentários aqui pra mim. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que serve vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau! Mano, ele nunca fica pra cima assim, é mó difícil, né? É igual os carinha do Village People, mano. Ah, vou rapar tudo logo, mais fácil.